E depois de dois anos, Blumenau terá novamente um time na Liga Nacional e a montagem do elenco já começou e a diretoria corre atrás de novos parceiros para reforçar o nosso futsal de Santa Catarina com a participação da equipe de Blumenau jogando no Galegão. Oh, saudade de ver um jogo no Galegão. Roda o VT! A confirmação da vaga veio há duas semanas. Agora a diretoria trabalha para efetuar o pagamento e assim garantir presença entre os melhores times de futsal do Brasil. Eu diria que praticamente 50, 60, até 70% desse custo a gente já conseguiu e a gente continua correndo atrás para fechar isso. Cinco empresas de Blumenau já prometeram ajuda financeira. Os apoiadores da temporada passada também vão seguir estampando as marcas nas camisas de jogo e nas placas de publicidade. O que muda é que os jogos da Liga, competição que deve começar no final de março, não serão disputados aqui no ginásio do Galegão. Isso porque as medidas da quadra são inferiores ao que é exigido pela Liga. Está no regulamento da competição. Por causa disso, as partidas deverão ser disputadas no complexo do SESI. Devagar continuaremos a nossa luta por aumentar a quadra. A gente sempre diz que não é para o futsal de Blumenau, é para a comunidade de Blumenau, em todos os esportes. O clube corre também atrás de reforços. A folha salarial não passará dos R$ 80 mil. Metade da equipe que conquistou a Copa Santa Catarina deve permanecer em 2018. Esses jogadores que nós estamos indo atrás são jogadores mapeados, que nós acompanhamos a temporada de 2017 praticamente toda. Além da Liga, o Blumenau vai disputar outras três competições, a Copa Brasil, o estadual e os jogos abertos. É um ano de muitos jogos, de muita competição, então a gente tem que se preparar da melhor forma possível para que a gente consiga trazer aquele público que estava aqui no Galegão, que lotou esse ginásio aqui, a gente consiga trazê-los esse ano novamente para acompanhar nossos jogos.